Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Como esperado, Stellantis fecha o ano na liderança. Chega aos Estados Unidos a picape Silverado totalmente elétrica. Toyota lança o novo Yaris 2023. Disputa acirrada no mercado de caminhões que cresceu no ano passado. Stock Series é parada obrigatória para piloto estreante. Tudo isso você vai conferir no programa Bahia Motor. Stellantis fecha com chave de ouro ano de 2021. Líder no mercado brasileiro com 32% de participação e líder também na Argentina e na América do Sul. Sucesso total! As notícias não poderiam ser melhores para o grupo Stellantis. Ainda nem completou um ano de operações e já é a maior empresa do setor automotivo na América do Sul com a Fiat a marca mais vendida na região. A empresa liderou o mercado sul-americano em 2021 com 811 mil e 600 unidades, o equivalente a 22,9% de participação de mercado. Desse total, mais de 493 mil veículos são da Fiat, que conquistou de forma inédita a liderança de vendas na América do Sul com 13,9% das vendas totais. A Stellantis e suas marcas confirmaram a tendência do ano e apresentaram fortes resultados de vendas no mês de dezembro. A empresa emplacou 55,3 mil unidades no mês, o equivalente a 28,4% de participação de mercado. A marca Fiat, como ao longo de todo o ano, foi a mais vendida no mês, com 35,5 mil unidades emplacadas e 18,2% de participação. No ranking geral, a marca Jeep ficou na sétima posição com 13,2 mil emplacamentos e 6,8% do mercado. Peugeot e Citroën registraram 3,5 mil e 3,1 mil unidades vendidas, respectivamente, respondendo por 1,8% e 1,6% do mercado em dezembro. Considerando o último resultado mensal do ano, a Stellantis totalizou 6,635 mil e 500 unidades vendidas no acumulado de 2021, respondendo por 32% do mercado brasileiro. De cada três veículos vendidos no Brasil ao longo do ano, um é produzido pela Stellantis. Fiat é a marca líder do mercado, com 431 mil veículos vendidos, o equivalente a 21,7% de participação de mercado. A marca está a 125 mil unidades à frente do segundo colocado e em sexto lugar no ranking nacional de vendas no acumulado do ano, a marca Jeep somou mais de 148 mil e 700 unidades vendidas e 7,5% de participação. A Peugeot mais do que dobrou suas vendas em relação ao ano anterior, com 29,4 mil unidades e 1,5% de participação de mercado. Citroën fechou o ano com 23,3 mil unidades vendidas e 1,2% de market share. E a RAN teve seu recorde de vendas no mercado brasileiro, com 2.759 unidades em placadas e um crescimento de 87% em relação ao ano anterior. O veículo mais vendido no Brasil no ano de 2021 foi a picape Fiat Strada, com 109,1 mil unidades em placadas e 5,5% das vendas totais de todas as marcas no mercado brasileiro. Em terceiro e quarto lugares no ranking de vendas, aparecem Fiat Argo, com 84,6 mil unidades e 4,3% de market share e Jeep Renegade, com 73,9 mil unidades e 3,7% de market share. Na sexta e sétima posições estão Jeep Compass, com 70,9 mil unidades e 3,6% de market share e Fiat Toro, com 70,9 mil unidades e 3,6% de market share. Na nona posição do ranking geral de vendas está o Fiat Mobi, com 65,8 mil unidades e 3,3% de market share. Deste modo, a Stellantis encerra o ano com 6 modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil. A Stellantis liderou o mercado argentino de automóveis e comerciais leves com 103,3 mil veículos comercializados durante o ano. O equivalente a 29,1% de market share. O automóvel mais vendido no país foi o Fiat Cronos, com mais de 37,5 mil unidades emplacadas, o equivalente a 10,6% das vendas totais. O resultado confirma a preferência pelo Fiat Cronos, que vem liderando o mercado há 14 meses consecutivos. Entre os mais vendidos, também se destaca no ranking geral, o Peugeot 208, com 15,812 unidades. Outro destaque é o Jeep Renegade, que liderou o mercado de SUVs na Argentina, com mais de 7 mil unidades comercializadas no ano de 2021. A General Motors apresentou, nos Estados Unidos, a picape silveirado totalmente elétrica. O modelo chega com duas configurações. Vamos conferir? A GM apresentou, nos Estados Unidos, a primeira picape silveirado totalmente elétrica. Desenvolvida desde o início para ser uma picape totalmente elétrica, utilizando a avançada plataforma Ultium da GM, a Silverado EV oferece uma combinação inovadora de capacidade, desempenho e versatilidade, junto com tecnologias avançadas. No primeiro momento, a Silverado EV estará disponível em duas configurações, a RST First Edition e a WT, voltada para frotistas. Ambas já virão equipadas com um abrangente pacote de tecnologias de segurança. Principal destaque? A edição RST First Edition inclui, dentre outras coisas, tração nas quatro rodas, suspensão a ar automática adaptativa e o sistema Multiflex Midgate, que expande a área de carga. O modelo traz, ainda, tampa traseira Multiflex com mecanismo elétrico, multimídia com tela de 17 polegadas, painel digital configurável com tela de 11 polegadas e uma tela auxiliar para o motorista com mais de 14 polegadas. A versão RST também tem o Super Cruise, a primeira e verdadeira tecnologia de assistência de direção autônoma. Já a configuração WT Work Truck da Silverado EV será lançada primeiro para frotistas e oferecerá capacidade para atender as necessidades de empresas que focam em sustentabilidade também em suas operações logísticas. Esse modelo oferecerá quase 520 cavalos de potência e 60 kgfm de torque, além de mais capacidade de reboque superior a 3.600 kg e 544 kg de capacidade de carga. A Chevrolet prepara ainda uma versão com mais do que o dobro desta capacidade. A Silverado EV conta com todo o potencial da plataforma Ultium, que é a base da estratégia da nova geração de veículos elétricos da GM e o impulsionador da visão da empresa para um futuro com zero emissão. A nova arquitetura da picape utiliza o conjunto de baterias Ultium de 24 módulos como parte da sua estrutura, permitindo uma grande autonomia. Esta estrutura entrega tudo aquilo que os clientes da Silverado esperam de uma picape desta categoria em relação a resistência, durabilidade e desempenho. Ao mesmo tempo, a Silverado oferece conforto e uma excelente dirigibilidade tanto na estrada quanto no uso off-road. Além disso, o chassi é projetado com suspensões dianteira e traseira independentes. As rodas são de 24 polegadas na versão RST e são impulsionadas por motores na parte dianteira e traseira que compõem o sistema E4WD. A suspensão automática adaptativa permite que o veículo seja levantado ou abaixado em até 50 mm. Tanto as versões RST quanto WT são compatíveis com sistemas de carregamento rápido de até 350 kWh, permitindo ampliar a autonomia em 160 km em 10 minutos, de acordo com estimativas da GM. A Silverado EV conta ainda com um equipamento que permite usar a energia de suas baterias para alimentar até 10 equipamentos eletrônicos ou até mesmo para fornecer energia para uma residência em caso de emergência. Essa semana a Toyota lançou o novo IARES 2023. Vamos conferir? O ano começou agitado na Toyota do Brasil. A empresa anunciou as novidades da linha 2023 do Corolla e do Corolla Cross e na mesma pegada lançou o novo IARES 2023, carro global da marca e sucesso de vendas em diversos países. Fabricadas na planta de Sorocaba, interior paulista, as versões RET e sedã do novo IARES chegam ao mercado brasileiro mais equipadas, com novo design frontal e traços mais elegantes. Com a linha 2023, o IARES agora somente será equipado com o motor 1.5 litro flex e 7 airbags em todas as versões. Um dos produtos mais importantes para a Toyota do Brasil, o novo IARES 2023, em um dos segmentos mais exigentes do mercado. A linha IARES 2023 estará disponível nas versões XL, XS e XLS, todas equipadas com a transmissão automática CVT de 7 velocidades. Atendendo o desejo dos clientes, todas as versões passam a contar, a partir de agora, com o já conhecido, sofisticado e econômico motor 1.5 flex dual VVTi, além de novos modos de direção eco e esporte. Externamente, o modelo recebeu atualizações para dar mais modernidade, com um toque esportivo, sem perder a elegância de um carro para a família. As linhas são mais fluídas e seguem o racional de uma categoria superior, com os para-choques dianteiros redesenhados. Já as rodas receberam o novo desenho do Altoni nas versões de topo de linha, hatch e sedã. Todas as versões do IARES 2023 contam agora com DRL em LED, seguindo as tendências de mercado e atendendo o pedido dos consumidores. Os faróis de neblina passam a ser em LED nas configurações XLS, outra novidade da linha Ares 2023. No interior, o compacto tem um novo estilo no revestimento dos bancos das versões XL e XS e a cor Dark Silver nos acabamentos, o que garante uma sensação de sofisticação aos ocupantes. Já na central multimídia, todas as versões do IARES, incluindo agora a de entrada XL, contam com a tela de 7 polegadas sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para os passageiros do banco traseiro, a comodidade tem destaque em duas novas entradas USB, para carregamento de celulares e demais equipamentos eletrônicos. Para as versões XS e XLS, o novo IARES 2023 conta com ar-condicionado automático e digital com filtro antipólen. E nas versões topo de linha, os consumidores têm uma visão privilegiada graças ao teto solar elétrico, com acionamento One-Touch e função anti-esmagamento, que oferece ainda mais sofisticação e praticidade. Nas versões XS e XLS, o computador de bordo tem visor multifunção, em tela de 4,2 polegadas, em TFT, de alta resolução com 16 funções. O novo IARES 2023 passa a contar com novos modos de condução para todas as versões, esporte e eco. No modo esportivo, o condutor muda a calibragem da transmissão, o que deixa as curvas de aceleração mais curtas e com respostas mais rápidas. E para quem busca ainda mais economia, o modo eco prioriza o baixo consumo de combustível e uma condução mais eficiente, portanto. Segundo em metro, com etanol, a configuração hatch do IARES faz 8,8 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada, enquanto o sedã, também com etanol, faz 9 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada. Em termos de segurança, o IARES possui desde o seu lançamento no mercado nacional um elevado nível de equipamentos de série em todas as versões. Agora, toda a linha IARES sai de fábrica com 7 airbags, um de joelho, dois frontais, dois laterais e dois de cortina e avisos sonoros de cinto de segurança para passageiros traseiros. Para as versões XS e XLS, foram incorporados ainda dois importantes sistemas de segurança ativa da Toyota, sistema de pré-colisão e alerta de evasão de faixa. Aliando a todas as novidades do novo IARES 2023, a montadora confirma a garantia de 5 anos de fábrica oferecida pela marca. No mercado de caminhões, Volkswagen Mane comemora a liderança entre as marcas e a Volvo, um modelo mais vendido de 2021. Vamos conferir? Saíram os números do mercado brasileiro de caminhões divulgados pela FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. E tem muita gente comemorando o feito mesmo com as dificuldades criadas pela pandemia. Para a FENABRAVE, quase todos os segmentos automotivos tiveram um ano de 2021 de recuperação. A entidade destacou os caminhões, motocicletas e implementos rodoviários. Para alguns setores, a falta de componentes, como os semicondutores, continuou afetando a oferta da indústria. Entre as marcas que estão comemorando a Volkswagen Mane está só a felicidade. Encerrou o ano na liderança do segmento com 37.460 unidades comercializadas. Apenas 302 unidades a mais do que a Mercedes-Benz, que ficou com a vice-liderança. Esses números garantiram a Volkswagen Mane assegurar 29,41% da fatia do mercado brasileiro contra 29,18% da Mercedes-Benz. Deu para perceber que a briga pela liderança foi bastante acirrada. Na terceira colocação do ranking das marcas, ficou a Volvo com 21.820 caminhões comercializados, representando 17,13% do mercado. Já em quarto lugar, ficou a Scania com 15.595 unidades, 12,25% do mercado. A marca em quinto lugar foi a Iveco com 8.623 unidades comercializadas, representando 6,77% do mercado. Seguido da DAF com 5.600 caminhões e 4,40% da fatia. Hyundai com 489 unidades, 0,38% e a JAC com 281 unidades e 0,22% do mercado. Já entre os caminhões mais comercializados, o Volvo FH 540 foi o campeão de vendas pelo nono ano consecutivo. Foram emplacadas no país 8.935 unidades desse modelo. Com este resultado, o FH lidera o levantamento entre os caminhões pesados por nove vezes nos últimos 13 anos. Desde 2019 que o Volvo FH 540 lidera o ranking geral de caminhões no país, à frente até mesmo de modelos leves. Os outros modelos que se destacaram nessa categoria foram o Scania R450 na segunda posição, o DAF XF em terceiro, o Volvo FH 460 em quarto e o Scania R540 em quinto lugar. Acreditando no sucesso do seu caminhão FH 540, a Volvo se preparou no início do ano passado com a contratação de 400 novos funcionários para aumentar a produção, o que garantiu a alta participação do modelo no mercado. Dentre os atributos do caminhão se destacam baixo consumo de combustível, menor custo de manutenção, grande robustez e disponibilidade, além do alto grau de tecnologia embarcada e conectividade. Desde outubro, os Volvo FH entregues de ação da nova geração, lançada no Brasil pouco tempo depois de apresentada na Europa. Eles trazem de série um inédito pacote de dispositivos de segurança, novo painel com avançada plataforma digital e avanços na aerodinâmica e na conectividade, que garantem um consumo de combustível até 5% menor do que a geração anterior. Outra conquista do Volvo FH 540 em 2021 foi registrado no mercado de seminovos. Com base em dados da tabela FIP, o modelo foi reconhecido como campeão de revenda 2021, na categoria de caminhões pesados acima de 500 cavalos. Antes chamada Stock Light, agora a Stock Série será parada obrigatória para quem quer ser piloto da Stock Car Pro. Confira! A Stock Série está prestes a iniciar a temporada de descoberta das novas estrelas da Stock Car Pro, categoria para a qual revelou 7 em cada 10 campeões, com um impressionante índice de 72%. A Vicar, promotora das duas categorias, anunciou que vai concentrar na Stock Série a presença dos principais jovens talentos brasileiros. A partir deste ano, a categoria de acesso passa a ser estágio obrigatório para quem vem de outros campeonatos e quer ingressar na Stock Car Pro. A medida inclui todos os campeonatos realizados no Brasil. Para os dirigentes da categoria, esta é uma medida coerente com a remodelação da Stock Série, que até ano passado se chamava Stock Light. A Stock Série é definitivamente onde os aspirantes a Stock Pro são testados e aprovados. A Vicar anuncia que está implantando evoluções em todos os aspectos da competição. Para 2022, por exemplo, haverá um carro mais agressivo, agora com a carenagem do Chevrolet Cruze usado na Stock Pro. O carro será também apenas 1,5 segundo mais lento que o estoque da categoria principal, ou seja, andará muito perto. Vai ser interessante comparar o tempo de volta de cada modelo já na estreia em Interlagos, dia 13 de fevereiro. Para se ter uma ideia da proximidade promovida pelas alterações técnicas, os carros da Fórmula 2, que servem de categoria escola para a Fórmula 1, são geralmente de 10 a 15 segundos mais lentos que a competição principal. E mesmo assim, são considerados o estágio ideal para chegar à Fórmula 1. Para os dirigentes da Stock Car, as equipes têm consciência de que foi construído o laboratório ideal para quem quer não apenas chegar a Stock Car, mas também chegar pronto para brigar por fódeos e vitórias. Um consenso entre todos é que o índice de 72% vai ser aumentado a partir de agora, não apenas pela obrigatoriedade que está sendo colocada para quem chega de categoria de base, mas principalmente porque o carro e o ambiente estão muito mais afinados em 2022. Assim como na categoria principal, a Stock Series vive um momento de definição dos competidores para a nova temporada. Já no Campeonato Brasileiro de Stock Car Pro Series 2022, a principal novidade é o retorno das corridas de duplas que serão realizadas logo na primeira etapa desta temporada, no próximo dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos. É um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos até das principais categorias do automobilismo mundial. Também motivos nacionais, como é o caso agora de Alan Riomaster, com cinco títulos da Porsche Cup, que será o parceiro de Bruno Batista, de 24 anos, um dos mais competitivos pilotos da nova geração da Stock. Ele participará da sua quinta temporada consecutiva do Team RC, a equipe que coleciona mais títulos na categoria em 13 oportunidades. Além dos pilotos oficiais de todo o campeonato, as duas corridas de duplas da abertura desta temporada de Stock Car terão as participações de pilotos convidados que serão classificados em três categorias diferenciadas. A categoria ouro, aqueles que já venceram provas da Stock Car. Prata, que já tiveram participação em edições passadas da própria corrida de duplas ou em provas isoladas do campeonato da categoria, com classificação entre os dez primeiros colocados, e bronze, sem participação prévia em provas de Stock Car. Assim, o regulamento prevê um sistema de equalização de lastro nos carros, onde os da classe ouro terão que levar 30 kg a mais ao peso mínimo do carro da dupla, os da prata 10 kg e os da bronze não terão peso extra. A Lan Real Master já foi classificado como piloto prata e o Toyota Corolla de Bruno Batista terá que carregar 10 kg a mais de lastro. E é isso aí, o programa vai ao botão de hoje. Fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho